Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu tô acompanhado aqui do Tiago Godoy, conhecido como Papai Financeiro. O Tiago atuou como Head de Educação Financeira da XP entre 2020 e 2022. Ele foi duas vezes TEDx Speaker. Ele é mestre em Educação Financeira pela FGV, autor do best-seller Emoções Financeiras e especialista em comportamento financeiro e psicologia do dinheiro. E hoje a gente vai falar de dinheiro. Pô, ia ser top se fosse perspectiva do Brasileirão 2024, ok? Envolve dinheiro, né? E aí, como é que você tá, Tiago? Tudo bem? Bom, prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Tiago, seja bem-vindo. Antes da gente começar o nosso papo, vou deixar só o recadinho tradicional aqui pros nossos queridos inscritos. Você que nos assiste aqui, gosta do nosso trabalho, gostaria de pedir que você compartilhasse esse episódio daqui com seus amigos. Toda vez que você compartilha um episódio, você ajuda e muito a gente. Então compartilha esse episódio aqui no WhatsApp, compartilha aí nos seus stories. Eu adoro quando a galera compartilha nos stories e me marca, arroba edsonhcs. Eu tento repostar quase todo mundo que me marca por lá. Então, posta nos seus stories me marcando. Você que tá ouvindo esse podcast aqui por áudio, deixe também sua avaliação nas plataformas de áudio. Você pode deixar sua avaliação no Spotify, clicando em três pontinhos ali, deixando pra gente cinco estrelas. E estamos aqui com a maravilhosa nota de 4.9 estrelas avaliadas no Spotify. E você também pode avaliar a gente em plataformas Apple. Vou deixar a perguntinha do dia aqui, ó. Que é... Qual que foi o maior gasto da sua vida? Pô, essa é uma excelente pergunta, hein? Tô pensando qual que foi o maior gasto da minha vida. Talvez o meu cachorro. Porque se perfumir o gasto contínuo do bichinho é... Ainda não tem o filho pra poder. Não tem, é isso que eu ia falar. Ainda não tem o filho. Mas se conhecesse o meu cachorro, você ia ver que o filho talvez... Gasta bem, né? Meu cachorro come uma coisinha e fala... Aí, veterinário. Desgraça do Bunterreca. Pode comer uma coisinha que isso tomou no outro. Começando o nosso papo, desculpa a baboseira aqui. Eu queria começar com você falando um pouquinho de uma parada que você tem estudado, Tiago. Eu tava lendo que você tá conduzindo um estudo, acho que no seu doutorado, né? Que é sobre... Mestrado. Mestrado. Sobre origens comportamentais e emocionais do desequilíbrio financeiro. Esse é o tema que você tá tratando, né? Sim. O que você tem aprendido sobre isso? O que você tem... Quais insights vocês têm levantado sobre esse tópico? Boa. É, isso tem sido aí minha pergunta principal nos últimos anos, desde o mestrado. Eu fiz uma pesquisa com 400 pessoas endividadas, parceria com Serasa. A gente, pô, foi direto na fonte. E pra entender isso, cara, por que uma família com a mesma renda que a outra, uma tá organizada, leva tudo legal, consegue pagar a faculdade do filho, consegue quitar o imóvel e tá tudo bem. E a outra família tá desequilibrada, com problema, endividada. E aí é interessante ver, cara, quando você tem uma família com uma renda alta. Porque na baixa é mais fácil você ter problema, né? Na média. Mas quando tem uma renda média alta, que você poderia tá, poxa, poupando, colocando sonhos, conquistando seus sonhos, onde tá o problema, né? Então, esse tem sido meu objetivo, investigar isso. E aí tem várias coisas, é óbvio, né? A resposta não é simples pra um problema complexo. Então, vai desde crenças que a gente vai adquirindo desde a infância, desde quando a gente foi criado ali com nossos pais, a gente foi vendo a forma como nossos pais lidavam com o dinheiro, como que eles tratavam, como eles dialogavam isso, né? Isso vai sendo introjetado, a criança vai aprendendo isso desde muito cedo. Passa por o que a criança viveu, de fato, assim, a criança, jovem, adulto, o que você vai vivendo durante a vida e o que você absorveu sobre isso, né? E colocou pra fora. Ou seja, o que você acredita que é verdade. A maneira de você lidar com o dinheiro. Então, uma pessoa, por exemplo, que gasta mais do que ela ganha, ela vive um desequilíbrio, certo? E esse desequilíbrio, pra ela, é normalizado. Ela viveu aquilo ali, é normal pra ela ficar endividada, é normal parcelar tudo em duas vezes, é normal comprar as coisas por impulso. Então, ela foi normalizando aquilo, uma criança normaliza tudo, né? Se ela vive no caos ou ela vive na ordem, o que ela tá vivendo é normal. Então, muitas vezes, a gente vê que a pessoa apenas normalizou e é um adulto descontrolado, porque ele viveu o descontrole lá atrás e pra ele é normal. Mesmo que, no fundo, ele saiba que tá errado, ele foi acostumado com aquilo ali, com aquele caos. Então, isso é uma primeira coisa de indicativo que você vê uma pessoa ali sofrendo, batendo cabeça e não conseguindo sair daquilo. E aí, depois disso, você vê questões psicológicas mesmo. Por que uma pessoa tá comprando um negócio que ela não pode comprar? Ah, porque ela quer ser aceita num grupo, porque ela quer fazer parte, porque ela quer sentir alguma coisa que ela não é. Então, o dinheiro acaba sendo uma ferramenta. Se a pessoa pode se ancorar ou não em alguma coisa, usando o dinheiro pro bem ou pro mal, né? Vai depender dela. Como tá na nossa mão, como é um processo de decisão nosso, é muito fácil você perder o controle. E como eu faço? Porque, assim, a gente já teve essa conversa. Por um grande parênteses, a gente teve conversa de vários aspectos. Então, a gente já trouxe psicólogos aqui, a gente conversou sobre como a maneira como você foi criado mexe com sua autoestima, seu amor próprio, o jeito como você lida com os outros, até mesmo em aspectos de timidez. A gente falou isso sobre alimentação. O jeito como sua família se alimenta acaba meio que virando um pouco do seu padrão de alimentação. Total. E acho que faz todo sentido o financeiro acabar sendo junto também. Mas eu consigo quebrar essa roda? Como é que eu faço pra quebrar esse padrão que acaba sendo meio que configurado com a gente conforme o crescimento? Legal. Bom, esse tem sido o meu trabalho principal. Por meio do livro, que eu trouxe pra você aqui, inclusive. Já, já, vamos falar dele. Por meio do livro, por meio das minhas palestras, por meio dos meus treinamentos, workshops, cursos, tudo. É com base nisso. E como é que eu vim? Claro que não veio só de mim, né? A gente nunca começa do zero. Eu, do mestrado pra cá, eu estudei muita coisa. Muita gente que... Tanto psicólogos quanto educadores, quanto pessoas ligadas ao mundo financeiro, da economia comportamental, da psicologia do dinheiro. Então, é um compilado de coisas que eu venho estudando e traduz numa linguagem simples. Mas, basicamente, eu tenho uma metodologia que eu chamo de montanha dos três altos. Autoconhecimento, autorresponsabilidade e autocontrole. A base é o autoconhecimento. Você escalar essa montanha é o autoconhecimento. Por quê? Se você não entende os seus padrões de comportamento, você não vai identificar onde estão os erros. É como uma estrada desburacada. Você tem que saber onde está o buraco. Você pode aprender a desviar do buraco. Mas ela vai estar... Os buracos vão estar lá. Você tem que saber onde eles estão pra você desviar. Se você não entendeu os seus padrões, você vai fazer sem nem... Vou dar um exemplo aqui. Diz uma coisa. Você escova o dente, Edson? Escovo. Qual a frequência que você escova o dente? Pô, acho que três vezes ao dia, vai. Você passa fio dental? Sim, sou nóia do fio dental. Sou muito nóia do fio dental. Então, você é a parte do 0,1% das pessoas que passam fio dental. É meio óbvio isso. Mas mesmo você escovando o dente, mesmo você passando fio dental, às vezes você vai para um dentista e aí ela fala assim, ou ele fala assim, ó, você está com um acúmulo de tartar aqui desse lado porque a sua escovação, ela é falha. Já aconteceu isso com você? Sim, sim. Acredito que com todo mundo aqui aconteceu isso. Por quê? A gente escova o dente de uma maneira que a gente aprendeu a escovar lá atrás. A gente repete esse processo e a gente faz meio que um padrãozinho de repetição. Por que eu estou dando esse exemplo? Nada a ver com dinheiro porque é a mesma coisa na hora de a gente fazer, ter comportamentos. A gente tem uma sequência de comportamentos repetitivos que a gente aprendeu, foi aprendendo, foi introjetando e foi normalizando. Porque o nosso cérebro é uma caixinha de repetição. A gente aprende uma coisa, quando a gente aprende, a gente coloca na caixinha do já aprendi. A gente repete, a gente repete e vira cérebro automático. A gente tem duas formas de pensar, uma automática e uma estruturada, que tem um caminho cognitivo mais longo, que exige que o córtex pré-frontal trabalhe. Mas tem naquele livro... Rápido e devagar. Rápido e devagar. Livraço, aliás. Livraço. O psicólogo ganhou Nobel de Economia, por conta disso, né? Então, basicamente assim, quanto que é 2 mais 2? 4. Beleza. Quanto que é 355 vezes 888? Aí já tem que dar uma... Você consegue. Não consegue? Só que você precisa seguir um caminho cognitivo que você aprendeu lá na escola, na matemática. É assim que o cérebro funciona. Isso ia ser muito top se eu cravasse aqui, né? É. Eu sempre faço a pergunta esperando... Perdi minha chance de brilhar demais aqui, ó. Eu sempre faço a pergunta esperando que algum dia alguém vai responder. Porque tem uns malucos que sabem fazer isso automático, né? Mas aí é fora da curva. Mas o caminho cognitivo é esse. Se você for dirigir pela primeira vez aqui em São Paulo para um endereço novo, sem Waze... É um rúler. Eu aprendi a dirigir sem Waze, gente. Existia... Com os bons tempos. Tinha como dirigir sem Waze, né? Você vai se perder. Você vai ter que parar no posto, perguntar, vai errar. Mas você vai chegar lá. Na centésima vez, você faz o caminho... Você faz o caminho sem pensar mais. Você já ficou automático. Nosso cérebro é essa máquina de repetição. Com o dinheiro é assim. A gente vai aprendendo esses padrões. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. De onde eu vim. Qual que é o meu histórico. Onde eu estou agora. Minha auto-percepção. Tanto quanto a minha vida financeira. Quanto o meu raio-x real da minha vida financeira. Porque muita gente não sabe. O cara tem uma dissonância cognitiva entre o que eu vivo e o que eu deveria viver. Ou seja, o cara acha que ele pode coisas que ele não pode agora. Ele talvez possa no futuro, mas não agora. Então, entender esse raio-x e a partir daqui eu entender para onde eu vou. E aí eu tenho várias metodologias. Tem o teste dos avatares financeiros, que é baseado na psicologia do dinheiro, para você entender qual que é o seu bichinho de dinheiro. Se você é águia, se você é gato, se você é cachorro, se você é ovelha. Então, tem um perfil de comportamento com o dinheiro. Você enxerga de uma maneira. Você se comporta a partir do que você enxerga. E aí a ideia é você ver isso e falar. Poxa, legal. Não gostei disso daqui e quero mudar isso aqui. Gostei disso daqui e quero manter. Então, com o autoconhecimento, você entendendo um pouco mais, você tem mais condições de assumir responsabilidade sobre o processo de mudança. Porque se você não conhece, você vai delegar o erro para quem? Para o outro. Que é o que a gente faz o tempo inteiro. Isso é inconsciente. Quando a gente percebe que o erro não está no outro, aí começa a vir o incômodo. Porque tem que gerar incômodo, senão você não muda. Não tem jeito. Exemplo. Você concorda que uma pessoa que... Por exemplo, você está em São Paulo aqui. Eu peguei um trânsito para chegar aqui. A pessoa que te fecha no trânsito, o problema não está nela se você brigar com ela. Você nunca viu ela na vida. Você tomou uma fechada. O teu desafio não é aquela pessoa ali. O teu desafio é um monte de coisa interna tua. É o teu... Sei lá, a sua procrastinação. É os seus traumas. As questões suas internas. O outro é só um espelho. A gente tem que bloquear essa tendência a colocar no outro uma insatisfação nossa. Se for uma pessoa estressada no trânsito, pode saber que tem uma coisa mal resolvida ali. Que ela não está conseguindo encarar. A vontade de perder um réu primário no trânsito é alta. Você joga no trânsito. Radial Leste, então. Pessoal lá do Panambi talvez não passe por isso. Na radial, dá uma vontade ali. O problema não são os outros. O problema sou eu. Você está maluco aqui. A tendência é você jogar. Bola de escape. Futebol. Você vai assistir um jogo de futebol, é o lugar da catarse. Mas então, pensando um pouco no que você falou de tudo isso, ele é um processo que é uma base de autoanálise, então. De eu entender, que acho que deve ser o maior problema, às vezes não é nem preciso resolver o meu dinheiro, mas entender como eu não estou cuidando bem do meu dinheiro, né? Porque acho que deve ser um passo muito difícil para algumas pessoas terem vista do tipo, ah, o problema era esse. Que talvez exija uma regressão, né? Porque a gente olha o saldo do banco, né? A gente olha a dívida, a gente olha o negativo, mas a gente não olha o... Pô, aquele parcelamento errado, aquela compra errada, aquele estilo de vida desregulado, né? É, porque acaba sendo o saldo, o investir ou não investir, isso acaba sendo resultado. Isso é ponta do iceberg, isso é consequência das suas decisões. A sua decisão é só a ponta do iceberg. A gente toma 35 mil decisões por dia. 35 mil decisões por dia. E algumas pessoas tomam 34.999 decisões erradas por dia. Bom, 35 mil é a média, né? Com certeza as mulheres tomam mais decisões do que os homens. Eu não tomo 35 mil, não. Minha mulher, sim. Mas é uma sequência de padrões, só que a decisão, você não muda ela sozinha. É igual você tentar, eu tenho filho, tentar abaixar a febre do filho com remédio para... Você vai abaixar a febre com remédio, mas você não vai tratar o sintoma, né? Você tem que tratar a causa. A causa está antes do sintoma. Então decisão é sintoma, a gente tem que entender o porquê, o antes, os padrões que a gente está repetindo. Que muitas vezes a gente nem olhou. Às vezes é muito óbvio. Mas você vive naquilo ali e não está se dando conta, assim. Eu vejo um monte de gente que se complica em parcelamento, por exemplo. Tem a cultura de parcelar tudo, parcelar tudo. E eu falo, cara, existe uma convenção anual das parcelas que elas se encontram lá na frente. Elas não te contam quando. E aí você vai... Se você não é ultra-organizado, não parcele. Se você não é ultra-organizado, cara, não tome crédito para nada, assim. Não coloque teu dinheiro no futuro. Porque você vai pagar juros, porque você vai se desorganizar. Ah, mas eu quero tanto. Então desenvolva paciência para poder juntar e comprar. Ou... A gente está falando de minimalismo aqui antes, né? Ou busque menos. Às vezes a gente está muito absurto nesses padrões. E eu falo, gente, assim, tem uma coisa que ninguém se dá conta, mas não é só porque está na promoção que você tem que comprar. Isso é uma excelente frase. A gente acha que é assim, está na promoção. Poxa, agora estão me dando a oportunidade de comprar uma coisa. Cara, a gente já vai... Já separou um tópico para falar só sobre isso aqui. Mas eu quero falar do seu livro. Você tem um livro aí, best-seller, sobre emoções financeiras. Editora Gente, é isso? Editora Gente. Boa. Lancei em abril aí, desse ano. Esse livro, Edson, ele é uma... Ele é uma tradução de um monte de pesquisa que eu fiz e de metodologias que eu fui trabalhando em cursos e em mentorias. Aí eu peguei e consolidei isso num livro de 222 páginas que tem um processo de três semanas. Então, esse é o meu convite para a pessoa, para ela passar por cada uma das três etapas durante uma semana. É simples, a leitura é fácil. E ele traz aqui o processo que eu te falei, que é o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, o autocontrole. Para você ler e entender algumas histórias que eu trago aqui, para ilustrar histórias reais. e entender onde está os seus gargalos. É igual se fosse uma... Claro. É igual se fosse uma faxina que a gente faz, sabe? A faxina, você faz um faxinão e depois, durante a semana, você mantém, não mantém? Para não acumular lodo. É mais ou menos isso que a gente faz com a vida financeira nesse livro. Você faz um faxinão, uma revisão total, entende alguns padrões, tira o grosso do problema e depois você vai tendo que fazer a manutenção, que não é nenhuma ciência de foguete. Vou fazer aqui, uma coisa que a galera tem pedido para a gente. Vou dar uma lição de casa aqui para a Débora, nossa produtora aí. Se deu mal, né? Vamos colocar na descrição do podcast também e no primeiro comentário fixado aqui, o link para o livro, Emoções Financeiras. Vamos pôr também o do Rápido e Devagar, que eu acho que é um livro bom. Legal, boa. Porque o pessoal sempre fica pedindo para mim, que livro foi que eles falaram? O que eles falaram? Então, vamos deixar aí a recomendação para vocês o link, se vocês comprarem o livro aí no link que a gente deixar, vocês ajudam a gente aí com uma pequena comissão, você não paga nada a mais, mas a gente acaba recebendo uma pequena comissão por venda, então acaba ajudando o Tiago, acaba ajudando a gente e aprendendo aí um pouquinho sobre emoções financeiras. E essa chavinha daí é o quê? Esse é o amuleto. Eita. Para o 2024 seu aí, ficar com as finanças melhores ainda do que já estão. Estamos precisando, hein, pai? Hã? Esse aqui eu estou precisando de amuleto de sorte. Esse amuleto aqui dá sorte, viu? Pô, muito bonito esse aqui. Olha que legal. É o símbolo do livro. Pô, esse aqui você fez o quê? É 3D? Esse aqui, ué, bonitinho, hein? Pois é, rapaz. É um rapaz lá de vitória que fez. Pô. Acho que com... Esse tipo de brindezinho. Contatinho para você disso aqui. Claro. Você falou aqui, ó, o seu livro, Emoções Financeiras, acho que deve falar exatamente sobre dinheiro e nossas emoções. Sim. Tem uns números que eu falei bastante aqui ao longo do ano no nosso podcast, que mostra que a gente tem diversos problemas ligados ao estresse relacionados ao dinheiro. Uhum. Também temos diversos problemas de relacionamento. Muitos casais terminam exatamente por conta de problemas com dinheiro, gestão financeira dentro do lar. Uhum. E a gente tem até mesmo números de transtornos mentais que estão relacionados a dívidas e falta de dinheiro. Uhum. Como que o dinheiro e emoção se mistura? Opa. Estresse financeiro é a maior causa de divórcio, é a maior causa de queda na saúde mental, problema de saúde mental, é a maior causa de queda na produtividade no trabalho. Pessoa endividada, e eu estudei, né, de endividados, ela tem primeiro vergonha. Então, o que eu vi de casos, assim, de pessoas que estão endividadas, mas não contam para o cônjuge, para a esposa, para os filhos, não contam para o marido, para nada, é gigante. Ou conta meia-verdade, né, aquela coisa, ah, tá, mas não sabe quanto tá de endivida. Às vezes a própria pessoa não sabe. Mas ela tem vergonha, ela não se abre, é um tabu. Então, é um peso muito grande que a pessoa vai carregando, e só piora a situação, porque aí você tá endividado, não sabe como resolver aquilo, porque não conta para ninguém, o problema tá com você. Você não sabe, porque às vezes é muito mais simples do que você pensa. E esse estresse, ele vai acumulando uma bola de neve. Então, a pessoa tem insônia, não dorme direito, é cobrança em cima de cobrança. A insegurança, sobre a questão financeira, é algo que prejudica muito. Pra você ter uma ideia, é uma coisa, assim, absurda, o quanto que elas se relacionam. Quando você tá com escassez financeira, ou seja, tá empatado, sabe, tá no zero a zero ali, que os americanos falam de paycheck to paycheck, né, você ganha seu salário, gasta tudo, ganha seu salário, paga suas contas, gasta tudo. Ou seja, você não tem nenhuma sobra. Se amanhã você perder o emprego, você tá ali no máximo com seguro e desemprego. Você não tem um colchão de segurança. Quando você tá nessa situação, acontece uma coisa muito interessante, um sequestro do seu córtex pré-frontal. Acontece uma tomada total do seu córtex pré-frontal e você tem menos capacidade de tomar decisões racionais. Caraca! Vou dar um exemplo aqui. Pô, é... Vou dar um exemplo, mas eu já pensei numa coisa aqui na hora. É muito louco. Por exemplo, fizeram um estudo com agricultores na Índia. Tá. Mediram o QI desses agricultores antes da colheita e logo depois da colheita. Então, mesmo agricultor, mesmo teste de QI, antes dele vender a colheita dele, ele tava com insegurança financeira, certo? Ele passou lá o tempo inteiro, um ano às vezes, fazendo todo o processo de plantio, né? E tal, até ele colher antes de vender. Depois que ele vendeu, ele tava com uma segurança financeira pra um ano, que é porque ele ia comprar semente, ele ia fazer... A média de pontos no teste de QI deu 10 pontos a mais quando ele estava com o dinheiro, com a folga. Teve caso de 15 pontos a mais. O teste de QI que significa o cara sair do baixo pro médio e do médio pro alto. É uma diferença absurda 10 pontos de QI. Agora, esse cara, ele não ficou com um QI maior quando ele tava com o dinheiro. É o contrário, ele ficou com um QI menor quando ele tava com insegurança. Por quê? Porque quando você tá com essa insegurança, você tende a tomar decisão privilegiando o curto prazo. Você não libera banda larga mental do seu cérebro pra tomar decisão estruturada, decisão racional que visa o longo prazo. Que é o que a gente falou do córtex pré-frontal, da estrutura do nosso cérebro que nos faz ter decisões que vão nos beneficiar lá na frente. E olha que loucura, como é que é um ciclo, isso é uma bola de neve. A pessoa que tá na escassez, ela vai ter menos tendência a tomar decisões que privilegiam o longo prazo. Então ela vai se afundando ainda mais. Porque pra ela resolver um problema aqui, ela precisa estruturar, organizar as ideias e projetar na frente uma série de decisões que ela vai precisar tomar. Mas aí ela resolve vender o carro da mãe, botar no day trade, fazer aposta esportiva, pirâmide... Isso aí é um... Isso aí é uma... uma febre do mal, né? Porque, cara, e faz muito sentido, né? Porque você falou sua capacidade de pensar diminui, privilegia o curto prazo ou o longo prazo, surge aquela... Ah, o amigo meu colocou aqui 10 pau no day trade e ganhou 100. Ah, pô... Agora, né? Vou resolver um problema de uma vez, né? E vai pro saco, né? A gente vê muita gente... É gigante isso aí. Eu faço em palestra, falo e tenho feito bastante desse trabalho presencial com as pessoas, nas empresas, de tudo, assim. Eu já cheguei a fazer... Esses dias eu fiz um treinamento no Einstein, peguei... Começamos com o pessoal da limpeza, manutenção, depois foi o administrativo, e depois com os médicos. Três etapas de treinamento com três públicos de contextos e de rendas diferentes, né? E o problema tá em todos os lugares, independente da renda. Então, eu falo muito sobre isso, porque realmente as pessoas acreditam que vão resolver com o joguinho do tigrinho, o joguinho do foguetinho, e é 99,999% que vai perder. Não se iluda, o negócio é feito pra você perder. Sempre alguém que conhece alguém que ganhou, né? Não, sempre, de lei. E aí você acha que, pô, o cara, o fulano, amigo do meu primo, ganhou... Não, o que me pega é quando o cara conhece o cara que vende o curso que ganhou. Nossa... Eu tenho esse cara na internet aqui, ele vende o curso, ele ganhou. Você fala, não, ele vende o curso. Óbvio que ele vai falar bem, né? Então a galera acaba entrando num jogo complicado, né? Nesse... Cara, e, pô, a internet só potencializa, né? Acho que ela potencializa os dois lados. Sempre vai ter gente que quer vender solução fácil pra poder ganhar dinheiro em cima dos outros e ferrar com a vida deles, né? E esses jogos, na verdade, deveriam ser proibidos, né? Agora o governo tá taxando e não é porque o governo tá preocupado se você vai se ferrar com isso, assim, não. Acho que o governo tá fazendo o papel dele de ganhar arrecadação em cima. O cara que tá fazendo isso tá ganhando em cima... Dinheiro em cima de você, da sua idiotice, né? Que numa boa, isso é uma idiotice, galera. Não tem jeito. Você... Ninguém tá preocupado se você vai perder teu dinheiro. Quem vai se ferrar é você. Então acho que o ponto é você não vai ganhar. E é bom que muda-se, né? Porque hoje é o tigrinho, mas já foi... Vai continuar. Marketing multinível, pirâmide, aposta, day trade, bitcoin, troca o nome aí que você vai ter... Acho que o... as criptomoedas estão num outro... Estão num outro... É porque é um... É uma coisa que existe mais também, é um... É porque o jogo, aposta, vamos lá, só pra separar bem, né? Uma coisa é jogo de aposta. O jogo de aposta é o seguinte, você joga, tem duas opções, ou ganha ou perde, certo? 99,9% às vezes você vai perder. E quando você ganha, os estudos mostram que você volta a jogar. Você não ganha e fala, beleza, agora resolvi, vou pagar minha dívida. Não, você vai... Pô, ganhei 10 mil? Joguei 100 reais, ganhei 10 mil? Caramba, vou jogar 10 mil pra ganhar um milhão. A cabeça do ser humano é assim, tanto que quem já foi em cassino, esse ano eu fui em Las Vegas pra ver em loco como é que isso funciona mesmo, porque eu tenho interesse antropológico em estudar isso. E o que você mais vê é a gente desesperada, a gente deprimida, a gente fumando um cigarro atrás do outro ali com a ganância de ganhar muito dinheiro rápido. e a galera volta no cassino pra ganhar mais quando ganha. Então é muito triste, é bizarro a coisa do cassino, cara. Mas nós somos adultos, você tem o direito, você tem o livre-arbítrio de escolher se você vai jogar. Então tá em você e tá na sua visão de que isso daí é a solução fácil. Jogo de aposta é isso, ganha ou perde, ganha ou perde. Investimentos com volatilidade, aí a gente tem uma seara gigantesca, desde a bolsa de valores que você compra um pedacinho ali da empresa e você se torna sócio, a empresa cresce, suas ações crescem, valorizam, a empresa perde valor, você perde valor junto com ela. Seu dinheiro perde valor. Criptomoeda tá dentro dessa seara dos investimentos de muita volatilidade. Eu ganhei dinheiro com Bitcoin e perdi dinheiro com Bitcoin. Não, você ainda tá falando do Bitcoin que existe. Eu tô falando do Bitcoin do Scarpa. do Scarpa, não, do... do Bigode. É, do Bigode. Essas criptomoedas que a galera inventa. Do Popó. Do Popó, cara, Popó é maluquice, né? Galera que, cara... Eu não tô ligado nessa, não. Porra... Como é que faz? É a moeda que tem 25% de rendimento ao mês. Nossa. É aquele que o cara... Você não ficou sem esse caso do Popó? Popó eu não fiquei, cara. Do Popó foi recente, do William Bigode foi o do começo do ano, mas do Popó foi, acho que faz dois meses, né? Perdeu uns milhões em criptomoedas. Chega aquela criptomoeda... Mais um, né? Que é aquela coisa do famoso... É o lastro no real, né? O cara pega uma coisa que tem um lastro na vida real, todo mundo sabe de alguém que ganhou dinheiro com Bitcoin e aí surge uma proposta milagrosa, você vai ganhar... Bota 10, volta 50, porra. Então, não existe nenhuma... Ó, tá perguntando o que que é arriscado, né? Como é que eu vou me pautar pra saber o que tem risco e o que não tem? Tem uma coisa na economia chamada taxa selic, que é a taxa básica de juros da economia. O que que é a taxa selic? É o valor estabelecido ali pelo Comitê de Política Monetária, né? Que é um monte de gente que tá ali para desenvolver a economia, por mais que as pessoas critiquem, né? A gente tá falando de realmente especialismo, muita gente boa e que vai usar a taxa selic como uma maneira de controlar a inflação e a demanda, né? A economia como um todo. A taxa selic é uma base muito importante. Ela acaba sendo a base das taxas de juros num país. Então, a taxa selic tá 11,75% ao ano. O que que significa isso? Essa acaba refletindo a taxa que os bancos usam entre eles pra emprestar dinheiro entre si. Porque eles fazem isso. Eles tiram dinheiro um do outro pra poder cobrir caixa. Não precisa explicar os detalhes, mas os bancos emprestam dinheiro entre si. Essa taxa é a base. Ela vai ser tanto a base pros empréstimos e financiamentos imobiliário, de automóvel, empréstimo que você vai pegar no banco, empréstimo pessoal, mas também vai ser a base da rentabilidade dos investimentos. Então, você pega um título que vai render, por exemplo, 100% da selic, que é o tesouro selic, ou um CDB que renda 100% da selic, ele vai meio que acompanhar essa taxa. Isso é renda fixa, que é o que a gente chama, onde você tem uma previsibilidade, onde você tem uma segurança. Então, um tesouro selic, um CDB, eles têm uma segurança, têm um conforto, porque ele não vai te dar surpresa. Se ele rende R$11,75 por ano, tudo que render acima disso já começa a ter risco. Então, se alguém te fala que vai render 20% ao mês, cara, é só você fazer conta, não precisa de ser uma conta tão difícil. Se o negócio que rende 11% ao ano é o que a gente paga e o que o mercado está pagando, acima disso tem risco. 20% ao ano já tem risco, imagina 20% ao mês. Então, tem muita coisa errada e as pessoas entram por ingenuidade, por falta de conhecimento, mas acompanha, vê como é que está a taxa selic e tenha desconfiança, gente. Tudo que parece muito fácil, muito bom, que dá muito dinheiro muito rápido, é porque é bom demais para ser verdade, a gente não pode ser ingênuo com isso. A própria indústria, ela se apropria muito do... Indústria, não é da indústria, eu acho que é... O culpado talvez seja o marketing, mas vamos falar do mercado, o próprio mercado se aproveita um pouco dessas questões de emoções nossas para vender, então, para quem estuda um pouco mais de marketing, marketing digital, marketing de conteúdo, mas na aula 1 que a gente tem é gatilho mental. E, pô, quando a gente vai falando de promoção, acho que você tem uma frase que até vi no seu Instagram, achei muito boa, né? É do... Você não precisa comprar só porque está no desconto, mas isso é de lei, né? Quantas vezes eu não passei numa loja, o cara olha para mim e fala assim, aproveita que está com desconto, ou vem com... Esse é o último par, tem um apelo emocional do... Meu... Escassez. Conversei com o meu gerente, olha, eu não faço isso, tá? Mas como eu gostei de você... Isso é muito legal, eu gosto muito de você. É, gostei muito de você, ele me deu um desconto aqui, ó, e eu gosto quando eles fazem no papelzinho, no papelzinho sempre me quebra. Porque não é... Ah, é mil, ele escreve aqui, ó, o valor fica, ó, isso aqui, tá? E aí pega aqui, ó, que é um... É quase um... Segredinho. Um segredinho, tá. E se ele escreveu que é para mais ninguém viver, que é só para mim, né? O mercado se aproveita muito disso, né? Nossa. Cara, ó, vou te fazer uma... uma pergunta aqui, duas perguntas. Uma das maiores palavras do mundo, ela é de origem grega, tá? Uma das maiores palavras do mundo. Você acha que ela tem mais ou menos que 40 letras? Pô, maior do mundo? Eu vou chutar menos que 40 letras, é muita coisa. Tá. Quantas letras você acha que tem a palavra? Chutaria umas... 32, vai. Tá. Alguém chuta outro número aí? 28. 28? 25. Tá. Tem 182 letras. Meu Deus! Transcrita no alfabeto nosso aqui. Por que que você falou 32? Por que que você falou 48? Ninguém chuta 150. Por quê? Porque eu ancorei você no 40 quando eu perguntei se ela tem mais ou menos que 40 letras. De propósito, eu fiz isso. Preço é ancoragem. Valor é ancoragem. Você ancora na base que você tem. Se eu te falar que esse copo aqui custa 50 reais, você vai falar, pô, ok. E se eu te falar assim, ó, na verdade, esse copo tá de 120 por 60. Pô, tá metade. Caraca, tô economizando 60 reais, ele custa 120 reais. O que que te garante que, de onde você tira que esse copo vale ou não vale 120 reais? Tá na promoção, pô, mas esse copo aqui, é só te falar que ele tem um vidro especial, ele reflete, como é que ele reflete a luz aqui? Ele é um vidro exclusivo feito com uma silica importada. Esse copo é mais resistente, inclusive dá menos odor quando você lava. Basta um bom vendedor pra transformar uma coisa de pouco valor e um valor muito grande. E a gente precisa ter um pouco de autoconsciência pra não deixar que as pessoas levem o nosso dinheiro. É isso que vai acontecer com a gente se a gente não for ativo, proativo dentro da nossa vida financeira. É como se você estivesse, por exemplo, reclamando que tá acima do peso e vai culpar lá o fast food. Nossa, na minha rua tem uns três fast food lá, por isso que eu tô acima do peso. A culpa é do fast food? É você que tá se deixando levar pelo seu ambiente. Então, a ancoragem acontece o tempo inteiro. A gente tem que ancorar em coisas positivas pra nossa vida financeira. Como é que a gente faz isso? Eu mostro no livro também. Tá dentro do processo que eu te falei. Autoconhecimento, autorresponsabilidade pra você ter autocontrole. Autocontrole é você passar na frente do fast food e não comer. É você não ficar comprando coisas aleatórias só porque estão na promoção. Como é que você consegue? Com a motivação. Motivação, se você quebrar a palavra no meio, ela precisa, antes da ação, precisa de um motivo. Pra você agir, você tem que ter um motivo. Se você só agir, só agir, agir, você vai ficar na repetição, vai ficar no padrão e teu dinheiro vai ser drenado. Antes você tem que ter um motivo. Então eu coloco lá pra você desenvolver a autorresponsabilidade, você tem lá a metodologia das caixas e das torneiras, onde você vai escrever como é que tá a sua vida financeira hoje, pra onde tá saindo, tá drenando o teu dinheiro e aí a partir daí você vê os seus padrões, enxergar os gargalos, enxergar os lodos ali e começar a redimensionar. Não é cortar. Eu não guardo essa palavra ah, vou ter que cortar tudo. Não, é redimensionar. Porque se você parar pra pensar, você vai ver que vai tá saindo dinheiro errado pra coisa que não vai sentir. É, o que eu vejo que acaba acontecendo muito é esse gasto, é o... é o famoso tentativa de sair na vantagem, né? Pô, sair na vantagem. Esses dias eu fui comprar uma camiseta, cheguei na loja, pô, a camiseta é legal, gostei e tal. O cara fala, ah, quanto é que é? Ah, esse cara, 70, 80 conto? Caro, mas ainda é o preço de uma camiseta... Hoje em dia, qualquer camiseta tá expresso. Ah, beleza. Pô, mas se você comprar duas, a segunda sai pela metade do preço. Eu falei, pô, que legal, né? Aí tava vendo a segunda camiseta. Aí o prefeito falou assim, não, pera. Eu não preciso da segunda camiseta. Por que eu tô pegando a segunda camiseta? Eu gostei dessa camiseta. Então, por ser metade do preço, eu tava falando, pensando que eu tava saindo no lucro, eu não tô saindo no lucro, eu tô perdendo 40 reais, que eu não preciso, né? É isso aí. Só que é difícil tornar esse... Eu sempre, sempre que a gente fala de finanças, dinheiro, vídeo e tal, eu sempre falo que é legal você estudar isso porque você começa a entender o que que tá te pegando. Porque quando você entende, você pelo menos racionaliza um pouco, do, ah, é que nem o preço da pipoca, né? Uhum. Você vai sempre comprar mais caro porque é feita pra isso. É. Não é feita pra você comprar mais barato porque a diferença de preço é pequena. É, e aí quando você começa a entender isso, pelo menos, não que vai tornar a pipoca barata, a pipoca nunca vai ser barata, mas pra você entender do tipo assim, não, esse foi um gasto consciente, ou esse daqui eu gastei, ou eu fui pego nesse, nesse pulo do gato, né? Fui pego nesse truque daqui do, é, pô, eu gosto de videogame, por exemplo. Faz tempo que eu não jogo direito, mas eu gosto. É comum você entrar no, você ligar o seu videogame e tá lá. Promoção por 24 horas desse jogo. Pô, tá em promoção, hein? Mas você vai jogar? Você tem um tempo, você queria jogar esse jogo, ou é a promoção que tá te fazendo querer comprar, né? É difícil se colocar em xeque desses gatilhos, né? É, eu, assim, todo mundo vive isso, né? Não é fácil pra ninguém. Eu tento, já há bastante tempo, é, realmente me certificar do quanto eu quero uma coisa. Então, às vezes eu vou, vejo, mas deixa eu esperar mais um tempo. Às vezes eu deixo o carrinho aberto lá no site, olho de novo, será que eu preciso? Vejo de novo. eu fico postergando isso mesmo. E tem gente que chama de pão duro mesmo, mas eu acho que é um pouco de você realmente questionar, porque senão você vai virar, vira uma válvula de escape, você começa a drenar e joga, joga, joga. Na hora que você vê, passou o tempo e você não construiu de fato a riqueza, né? Por que que é construir riqueza? Não é ter coisa cara. Eu conheço um monte de gente aí que é pobre de coisa cara, cheio de coisa cara. Tem uma coisa cara, tem uma coisa cara, tem uma coisa cara, mas não tem uma segurança, né? E aí passa o tempo e você não tem. Você pode ser rico com coisas baratas, ou menos caras, né? Você realmente ter o que você quer, o suficiente, e ter uma segurança do lado de cá, porque no fim do dia, eu acho que se trata da gente ter mais uma segurança, uma tranquilidade, e não precisar gastar mais tanto tempo e estresse em uma situação, por exemplo, de trabalho, que para muita gente não faz mais sentido. Eu tenho visto isso o tempo inteiro. Pessoas que vêm para mim e falam, cara, eu estou numa situação de abuso no trabalho, chefe tóxico, trabalho que está me matando, estou com burnout, estou com não sei o quê, eu não saio porque se eu sair, eu não tenho dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, eu não consigo me manter nem durante um mês, nunca planejei, nunca consegui colocar isso em prática. Então, você ter uma grana reservada significa você poder mandar aquele foda-se para aquele chefe tóxico, sabe? Que está acabando com você, com a sua saúde mental, né? Vou te fazer uma pergunta aqui, que acho que é uma pergunta que eu nunca fiz para o pessoal de finanças aqui, mas acho que faz um pouco de sentido, pelo menos na minha visão. Eu preciso ser rico para ser feliz? Boa pergunta. O que é ser rico? Porque, por exemplo... Vou te devolver. Eu vejo rico, pensando rico eu penso em abundância. Tá. E por que eu te faço essa pergunta? Porque eu vim de uma geração, de uma época, de um estilo de vida, onde eu tinha vizinhos, que tem vizinhos até hoje, que não são ricos. Não vai ter uma Porsche Cayenne, não vai ter uma cobertura, não vai ter uma varanda gourmet, mas são pessoas que financeiramente são bem acertadas. Não sobra, não falta, quer dizer, tipo, sobra ali o que tem, tem uma reserva, tem o dinheiro, tem o estilo de vida adequado para o que ganha, uma reserva, mas consegue manter o estilo de vida bem. Não está endividado, não está pobre, mas também não está comprando casa na praia e vive com qualidade de vida. Porque eu sinto hoje que acontece muito, principalmente quando a gente está falando com pessoas que falam de finanças, acho que você deve ver muito isso também dentro do meio, que é esse do... Ah, é assim que você vai fazer o seu primeiro milhão. Pô, é assim que você vai ter sua varanda gourmet, você só vai ser... É sempre o cara que ensina a ter dinheiro com o Porsche no começo do vídeo. Nossa. Eu preciso ser rico para ser feliz financeiramente? Eu, assim, eu tenho, cara, muita crítica à cultura da ostentação. Eu acho que a gente vê... É ridículo, assim, o quanto a gente vê as pessoas mostrando coisas. E no fim do dia, o cara que está mostrando bens materiais que são completamente inacessíveis para 99,99% da população e que vão continuar sendo inacessíveis, por mais que você faça o curso do cara você não vai comprar uma Porsche amanhã, para mim, esse cara está jogando uma divisão entre você não consegue ter uma Porsche porque você não quer. A incompetência é sua. Isso é uma falta, assim, primeiro de tudo, uma falta de sensibilidade, uma falta de empatia gigantesca. No fundo, esse cara só quer comprar a próxima Porsche dele, porque ele joga com a ganância. Agora, está em nós, a mesma coisa do Fast Food, está na gente também colocar para nós o que a gente quer da nossa vida. porque senão você vai ser o cara que acha que vai sair do salário mínimo e tem que ter a Porsche para poder ser bem sucedido. E aí, cara, a chance de você se frustrar enormemente na tua vida é gigantesca. E muitas vezes, você poderia estar muito feliz com o seu carrinho popular ou nem andando de carro, andando de Uber, mas com o dinheiro guardado, andando de transporte público com o dinheiro guardado. O que para mim é ser rico de verdade? Isso é uma questão muito pessoal, mas eu acho que ser rico de verdade é você conseguir ter paz. Paz em relação à tua vida financeira. Significa você planejar tuas coisas, conquistar as suas coisas, sem juízo de valor, não é que o cara não tem que ter um carro, mas assim, você ambicionar uma coisa muito gigantesca, você até pode, mas você não pode ser ingênuo de achar que não vai ter um preço muito caro para você pagar por ela. E esse preço pode vir de várias maneiras diferentes. Então, eu sou completamente contra essa cultura da ostentação e eu acho que a simplicidade, a vida simples, ela é de uma satisfação muito grande quando você encontra a tua felicidade dentro dessas pequenas coisas. ao contrário, você ter uma vida cara gera muita ansiedade em grande par das pessoas. Vou trazer um exemplo aqui. No livro tem essa história, por isso que eu vou falar aqui, vou contar rapidamente. Uma das mentorias que eu fiz na época que eu estava escrevendo o livro, eu estava buscando algumas pessoas para alguns casos e tudo mais para poder exemplificar. e veio um casal, uma mulher, na verdade, mandou uma mensagem gigantesca, médica, o marido dela médico, eles tinham uma renda de mais de 100 mil reais por mês já há algum tempo. Não tinham um real guardado, na verdade, ao contrário, eles estavam endividados, eles tinham pego três empréstimos, estavam devendo o IPTU do imóvel deles, numa vida mais cara do que eles poderiam pagar. Então eles estavam vivendo com mais de 100 mil reais por mês. Eles poderiam viver com menos de 100 mil reais? Com certeza, com muito menos. E vivendo ainda assim uma vida boa. Mas olha como é que a nossa cabeça ela é, ela nos engana. Ele estava devendo IPTU, não sabia quanto, três empréstimos, ele não falava para ela direito quanto, ela estava a ponto de se separar dele. E onde estava? Várias coisas. Era o carro blindado, dois carros blindados, a moto, fazia churrasco, na varanda gourmet para os amigos, para o pai, para o filho, para os irmãos, churrasco com vinho caro, com carne de boa japonês. Gastava 3.500 reais de lavanderia, porque tinha que lavar as camisas gravadas dele lá, importadas. Uma sequência de coisas, assim, de hábitos. É que não basta ser médico, né? O cara quer ter o estilo de vida do médico. Foram várias coisas que eu fui vendo até que eu cheguei no final. Assim, a gente vai olhando os valores, né? Pego os valores e vou vendo assim, pô, caramba, por que isso? Por que isso? E aí teve uma hora que eu olhei assim, do dízimo, né? Tava assim, ó gente, 5.000 reais de dízimo, nada contra Deus não, Deus é bom demais. Só que ele vai, é melhor você ficar devendo para Deus do que ficar devendo para a Prefeitura de São Paulo. Porque a Prefeitura de São Paulo vai cobrar. E vocês vão perder o imóvel de vocês. Vocês estão devendo em PTU, galera. Tu acorda, é brincadeira, mas assim, quando você não olha para a tua vida financeira, você pode estar se enterrando, cara. Eles estavam se enterrando e ela sabia que tinha um problema grave ali dentro, que não era o dinheiro. Você concorda? O problema não é o dinheiro. Tem dinheiro, cara. O problema não é o dinheiro. Ele acaba virando o problema, porque você transformou ele no problema. Você foi lá e transformou o dinheiro no problema. ainda mais quando você tem renda. Onde estava o problema deles? Primeiro, ele não admitia que ele tinha um problema. Ele era arrogante, ego. Então, o problema é o ego. Não é o dinheiro, é o ego que acaba com você. Ele não admitia que ele tinha um problema. Ela sabia que tinha que arrumar alguma coisa, mas ela estava tentando investigar. E aí, no fim, lá na quinta mentoria, ela me ligou depois chorando, porque eu tinha entendido, finalmente, depois de várias conversas, várias coisas, várias resistências, que o problema dele estava, na relação dele com o pai, com o irmão. O problema dele era que o pai dele nunca tinha aceitado ele, sempre o irmão que era o bem-sucedido da casa, e ele vivia para mostrar o sucesso. Então, cara, não viva para mostrar para os outros que você tem sucesso, porque você nunca vai conseguir satisfazer ninguém. E de onde vem essa necessidade nossa de mostrar dinheiro? Porque essa história que você contou é boa, e é uma coisa que eu já vi. Eu tenho parentes que são médicos, e é muito comum a gente ouvir de pessoas, tipo, ah, sabe fulano que trabalha lá, você tem trabalho, não sei o que, sei lá, quebrou. Como quebrou? O cara é cardiologista, o cara é neuro... Ah, não sei. E aí por quê? Porque tem que ter o... Não basta ser, você precisa ter o estilo de vida, né? Mas é muito louco, porque eu vejo que isso pega em várias camadas, né? O cara que trabalha, o primeiro salário dele é para comprar o tênis de mil, e aí, pô, quantos amigos, eu não conheço que fez isso, eu fiz isso, é o cara que troca de carro todo ano, pô, tem um amigo que chegou a trocar o carro três vezes no mesmo ano, que é um... É uma... Porra, é uma grandissíssima vontade de ir na concessionária, assim, tem que ter um amigo muito grande na concessionária para isso, né? Da onde vem esse desejo nosso de estar mostrando dinheiro, de estar reconhecendo valor pelo que a gente tem? Cara, o ser humano, ele só chegou até aqui porque ele é um ser muito social. O Harari fala isso no Sapiens, que é um livro que eu adoro. Já anota aí, Débora. Um livraço. E antropologia é um negócio que explica muita coisa, né? Estudo da nossa espécie. O ser humano, ele é muito social. Isso é muito positivo, por um lado, porque só assim a gente conseguiu matar os leões. A gente não matou nenhum leão na porrada, certo? A gente matou leão porque a gente se juntava, construía ferramenta e conseguia se organizar para conjuntamente enfrentar desafios muito maiores. A gente precisa de ser social para viver. A gente precisa de relações sociais. A gente precisa estabelecer conexões com as pessoas para viver. Isso é intrínseco à nossa espécie. Só que, por outro lado, como tudo na vida, essa necessidade de aceitação ela é biológica. Ela é da espécie. Ela não é uma coisa só da sua personalidade. Ela é de todo mundo. O quanto você vai se enganar, o problema é o auto-engano. O problema é você, na necessidade de ser aceito, construir um personagem que não condiz com a sua realidade. Então, você constrói uma casca, constrói um exoesqueleto para mostrar para alguém, cara, está vendo esse daqui? Sou eu. Mas não é você. Isso aqui é o que você gostaria que você fosse. E todo mundo faz um pouco isso. Onde está o problema? É quando você acredita nesse exoesqueleto, acredita nessa casca e usa grana que você não tem para mostrar alguma coisa. E quando você é questionado ainda, a pessoa ainda se sente no direito. Se tem um amigo, com certeza você vai falar com ele, pô, trocou três vezes de carro, será que isso daí é inteligente, financeiramente falando? E eu falo assim, cara, trabalho para caramba, é meu direito, eu gosto de carro, é minha paixão, é o meu negócio. É o meu negócio. revoltado se alguém olhar para aquilo e é porque ele mesmo não enxerga onde está o problema. Então, todo mundo gostaria de ser mais alto, mais forte, mais bonito, mais rico, mais tudo. Todo mundo gostaria. O ponto é, até onde você vai por isso? Acho que foi no seu perfil do Insta que eu vi uma frase muito boa, e se não foi, me desculpa, mas eu achei uma frase muito legal, que era do... O jeito como a gente gasta dinheiro às vezes é só o nosso desejo de ser o popular da turma na vida adulta. Essa é uma excelente frase, eu li isso e falei, isso faz muito sentido. É, isso foi uma reflexão que eu fiz assim, de adolescente, quando eu lembrei da minha adolescência e a gente, na adolescência, é um período que a gente precisa muito da aprovação, porque a gente está se provando como indivíduo. A criança, ela não tem isso, a criança, ela vive a vida com os pais. Até os sete anos, na verdade, a criança tem pouca noção do mundo fora o núcleo familiar. Entre os sete e os quatorze, ela já começa a ter essa abertura para o mundo, ela começa a ver que existem outras coisas, e ela começa a formar a sua individualidade. Eu sou um indivíduo, eu sou... Então, ela começa a ter a personalidade dela mais sedimentada dentro dela, porque ela tem a personalidade dela desde sempre, mas ela vai sedimentando a personalidade. Quando beira aí esses quatorze anos, 13, 12, 13... E aí depende da linha de estudo, quem vai... Tem a visão antroposófica, tem a visão mais biológica, mas o fato é que quando a gente tem essa mudança que a gente começa o nosso desenvolvimento biológico para a vida adulta, que basicamente é desenvolvimento dos órgãos sexuais e a menstruação nas mulheres e a puberdade, que a gente chama esse período, a gente começa a precisar firmar muito a nossa personalidade. e a adolescência é muito cruel por isso, porque a gente ainda é uma criança, só que você vive num jogo de competição muito grande e depende muito da sociedade também. Se você for ver a sociedade nos Estados Unidos, a americana, ela é mais cruel ainda em relação a isso, tanto que os filmes adolescentes americanos são sempre aquela coisa do high school, do garoto sofrendo bullying e o outro... É sempre muito forte isso. Só que no fundo, no fundo, a gente tem ainda essa necessidade de ser parte de alguma coisa, de ser aceito por um grupo. Isso vai ser sempre presente na nossa cabeça. O ponto é como é que a gente se desequilibra, como é que a gente age em relação a isso. Eu vi outro dia na internet um rapaz que botou um negócio de titânio na perna, cara. Ele ficou seis meses sem andar porque ele queria ser mais alto e ele não era nem baixo. Você é muito louco. Ele tinha um metro e setenta, eu acho. Ele queria ter um metro e oitenta. Aí ele botou um pedaço de titânio na perna dele e ficou seis meses sem andar porque ele queria ser mais alto. O outro lá fez não sei quantas plásticas para ficar parecendo um boneco. Pô, onde está? Por que a pessoa vai a um extremo desse? Gasta o dinheiro, a saúde para ser aceito. Eu lembro... Eu acho muito legal esses paralelos porque quando eu vi essa frase me pegou muito até porque acabei trazendo para cá. Eu lembro que quando eu era mais novo teve a febre do Nike Shox. e eu lembro que uma vez veio uma menina que tinha muito dinheiro, ia duas vezes por ano para os Estados Unidos nas férias dela que para mim que não ia nenhuma. Foi os Estados Unidos aos 30 anos de idade para mim era uma loucura. E um dia ela chegou na escola com o Nike Shox. Eu lembro de que virou uma coisa que parecia uma doença. porque uma semana depois tinha uma outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa que é porque agora essa é uma coisa legal. E aí eu trouxe para uma coisa de hoje em dia que eu vejo muito que é muito doido também que é o destino de férias da moda. Está todo mundo indo para Trancoso. Como assim? Curtiu umas férias e como se Trancoso fosse o Guarujá. Ali, né? É, como se Trancoso fosse o Guarujá. Ou Maldivas, né? É, não. Pô, curtiu. Tinha uma época que era o Jalapão que vai ter no destino de férias da moda, né? É. E é muito louco porque aí você se pergunta tu que queria ir para esse rolê porque é um rolê que você ambicionava ir. Por exemplo, eu que quero muito ir ao Japão. Ou você está indo porque todos os seus amigos estão indo e é um sinônimo de status estar onde essas pessoas estão. Nossa, isso é... Cara, a gente tem que ter muito cuidado para analisar os nossos sonhos. Porque muitas vezes a gente não percebe que a gente não está sonhando o que a gente quer. A gente está sonhando o que os outros estão sonhando. Será que o que a gente quer realmente vem da gente? E essa coisa da moda, né, cara? É uma coisa que pega muito, assim. Porque é difícil mesmo. Você quer, de novo, você quer ser aceito. Você quer dizer que você está no mesmo lugar que o cara lá foi. E aí lá o pessoal vai muito para... ali para o... Para o... Para o Ceará, ali, né? Pre-arve. Está na moda também. A galera vai fazer kitesurf, não sei o quê. Está na moda. Agora, cara, é... É um pouco de escolha, assim. A gente vai ter que escolher. A gente vai ter que tomar a decisão e... E priorizar, assim, né? Eu... Há muitos anos, em outra... Em outra era... Eu morei na Bolívia uma época. Tive a oportunidade de fazer um trabalho lá. E até hoje, quando eu falo, pô, Bolívia, ninguém fala, nossa, Bolívia, né? O brasileiro, ele... O brasileiro, ele segue um padrãozinho, assim, meio... Minha opinião, meio cafona, assim. Ele quer ir primeiro para Miami. Quando ele quer ter um dinheiro, ele quer ir para Miami, depois ele quer ir para a Europa e olha lá, né? Se ele não for todas as vezes para Miami. Então, assim, pô, Bolívia, cara, do lado aqui nos Andes. Foi um dos países mais incríveis que eu já conheci, com seus desafios imensos. mas foi uma viagem do caralho que eu fiz, trabalhei lá uma época, morei lá uma época, né? Depois rodei ali, aqui, né? O Chile, Peru, Cordilha dos Andes. Cara, é espetacular de lindo aquele lugar. E a galera não vai. Por quê? Ah, porque é o país mais pobre. Sei lá, a galera acha que não tem que ir para um lugar mais pobre, né? Então, o próprio brasileiro é preconceituoso para caramba aqui com a América do Sul. E a gente tem que abrir um pouco a cabeça, eu acho que, e, de novo, colocar em ordem de prioridade. Senão você vai gastar todo o seu dinheiro para tirar uma foto lá na Maldivas, que a galera vai também como se fosse aqui para Santos, né? E custa uma fortuna para você ir para lá, cara. Pô, Jalapão, lembro de Jalapão, tem um fazenda cítico que você entra para ir naqueles nascedoros. Pô, é uma bala que você gasta e você fica 10 minutos lá dentro. E é uma coisa de louco que eu falo. Cara, é o tempo de você tirar uma foto. Você foi? Fui. Mas eu fui para uma marca, então eu não paguei. Então eu fui de jeito bom. Eu quase fui, porque eu fui para Tocantins, a gente fazia um projeto lá em Palmas, aí tu não falava do Jalapão, mas eu não conseguia, não. Pô, Palmas é uma cidade muito bonita, aliás. Falou muito pouco de bom. Aquele Lago de Palmas é maravilhoso, um peixinho delícia. Mas no Tocantins eu olhei assim, eu estava no nascedor, eu falei assim, pô, quero curtir, quero nadar, quero relaxar. Não, não, é que você fica 10 minutos. Eu falei, pegando um rolê para ficar 10 minutos para tirar uma foto, para fazer um take e para ir embora. Cara... Que parte da viagem eu curti aqui, tá ligado? Como eu curti isso daqui? Estraga a parada, né? É. A gente ia para um lugar quando eu era bem, assim, adolescente, perto lá de Juiz de Fora, quando eu fui criado lá de Juiz de Fora, chamei Beach Poc, que é um lugar maravilhoso, tem um parque estadual, pô, uma água vermelha de composição orgânica, cachoeiras, grutas, trilhas. Cara, lá nos anos 90, final dos anos 90, não tinha nada ali, assim, era nada. Agora, está gourmetizando a parada, assim, outros dias, a Gisele Binsch foi lá e postou, na próxima vez que eu for lá, vai ter isso aí também, você vai ter que entrar na cachoeira, vai ter que parar lá, porque acaba que o capitalismo, a gente tem que criticar os sistemas, mesmo que a gente viva nele, não tem como, não acredito que tenha outro sistema, não acredito que exista, que o socialismo vai dar certo, em lugar nenhum, mas o capitalismo é o que a gente vive. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, senão a gente vai comercializar tudo. Pô, eu não sabia disso, dez minutos lá, que merda, acabou com a fonte, porque alguém está explorando aquilo ali, entendeu? Então vamos ter mais criatividade e ir para uns lugares que são mais legais e não tem ninguém ainda lá explorando, né? Porque, pelo amor de Deus, essa coisa do dez minutos é sacanagem. Outro mito que a gente vive muito e tem a ver com dinheiro também é essa questão do trabalhar com o que se ama, né? Porque é um outro rolê emocional nosso que é encontrar uma satisfação pessoal numa parada que é extremamente pragmática, que é ganhar dinheiro, né? Aham. Eu não encontrei você falando sobre isso na pesquisa que eu fiz, eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre eu devo escolher trabalhar com o que eu amo ou eu devo priorizar minha vida financeira? Cara, essa é uma excelente pergunta. Porque onde está o problema aqui para mim, que eu vejo? É você romantizar demais um negócio. Porque tudo na vida vai ter desafio. Tudo na vida vai ter estresse. Ah, meu sonho é casar, ter filho e tal. Legal, vai ter estresse pra caramba, você vai brigar com a tua mulher e com o teu marido. Filho, é maravilhoso ter filho, mas dá trabalho pra caramba, tem estresse, vai ter dia que você vai estar... Vai ter estresse. Trabalho, nossa, sempre sonhei em trabalhar, em ser médico, em ser advogado, sei lá, trabalhar com internet, né? O pessoal olha de fora, pô, que legal, você trabalha com internet. Cara, tem estresse pra caralho. Tem dia que você quer chutar o balde, você quer, né, enfiar de balda coberta, não fazer nada, ou você quer ficar na praia, não fazer nada. Porque a vida é assim. Na verdade, tudo que a gente vai conquistando é fruto de muito desafio, muito trabalho, tem partes boas, com certeza, mas tem dias que são um saco. a vida é assim. Quando você romantiza uma profissão, alguma coisa que você acha que vai ser um glamour, você tá vendo só a casca que alguém tá te mostrando, acho que as redes sociais potencializam infinitamente isso, porque você vê, a pessoa, nossa, só viaja, só faz tal coisa, pô, dá trabalho pra caralho você fazer as coisas na vida, é assim que é. Eu acho que existe um caminho, que não é nem o caminho antigo, que a gente, antigamente, meus pais, avô, se agradecer por ter um trabalho, pô, você tem trabalho, então você tá bom já. acho que tem um caminho de você se desenvolver, de você ver as suas habilidades, ver coisas que você faz bem, e perseguindo um caminho, uma profissão que contemple isso. Por exemplo, se você é bom em Excel, cara, se você é bom em conta, se você é bom em coisa mais matemática, vai pra esse lado, que você vai desempenhar o seu potencial ali. Se você não é bom nisso, vai pra outra coisa, eu gosto de falar, eu gosto de se comunicar, vai pra uma área de... Você não tem o quê. O problema é quando a pessoa acha que, nossa, agora todo mundo faz podcast na internet, vou fazer também, mas o cara nem gosta de falar, nem paciência, gosta de... Então assim, você tem que se conhecer primeiro, e ir percorrendo o caminho. Os japoneses, você gosta da cultura japonesa, tem um conceito muito interessante, que é o ikigai, que eles pegam uma coisa que, na minha visão, é bem racional e bem interessante, é você entender, primeiro, aonde está o seu talento, mas não apenas isso. Pô, meu talento é construir castelo de areia, tá, mas será que você vai conseguir ser remunerado por isso? Então, é o seu talento junto com o que o mundo precisa, o que as pessoas pagariam por, porque aí você junta o dinheiro, o retorno, o interesse do outro, pelo seu interesse. Então é uma interseção. Eu acredito um pouco nisso, você buscar um caminho onde você desempenha bem, que você faça bem, para você se desenvolver, para você se destacar. Agora, é muito ilusório, essa coisa que todo mundo tem que ser milionário, tem que ser bem-sucedido, tem que fazer acontecer, né? Eu vejo que tem uma coisa, tem vários fatores, e sempre me pega, acho que tem uma certa infantilização do trabalho, e acho que o mercado se aproveita muito disso, que é a mesa de pingue-pongue no escritório, que é clássico, que é, pô, vem trabalhar aqui, você ganha um salário mínimo, mas tem a mesa de pingue-pongue, você não tem hora extra, você não ganha hora extra, trabalha final de semana, mas pô, aqui tem um Playstation num canto que, você pode jogar videogame às vezes, tipo, isso durante muito tempo, porque o trabalho de comunicação veio estourando também. E tem também, uma certa parada, que é uma, eu não consigo achar uma palavra certa, mas é querer ganhar dinheiro, de uma coisa às vezes, que é só um hobby, né? Eu recebi uma mensagem uma vez de um menino, falando assim, ah, eu sou advogado, eu trabalho com isso, eu conheço isso, mas eu queria muito, mas eu gosto muito de música, você acha que eu deveria largar meu emprego pra ir viver de música? Eu falo, ah, não, você pode só ouvir música, você pode só gostar de música, você pode só curtir música, não sei que você seja um músico incrível, talentoso, mesmo assim, mesmo assim vai ralar pra caramba, vai ralar pra caramba, e determinada idade, determinado ponto, determinadas escolhas, e um mercado tão fechado, você acha que é uma decisão inteligente, financeiramente, profissionalmente, se é a sua vocação, vai embora, mas as pessoas acham que precisam ganhar dinheiro com tudo que elas gostam, porque eu gosto muito de videogame, pô, beleza, não vou ganhar dinheiro com isso, não quero ganhar dinheiro com isso, eu quero ter uma horinha no final do meu dia, que eu ligo meu Playstation, jogo, mano, eu sou muito feliz, desligo ele, e vou dormir, você não cria um canal disso, é uma ilusão que vai ser divertido trabalhar, não, é um inferno, cara, eu acho assim, tem, você vai fazer um monte de coisa que você não quer, pra ter um momento, ali, que, é o que você mais gosta, por exemplo, hoje em dia, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é palestra, por quê, cara, eu conheço as pessoas, eu escuto história, eu interajo, eu tô gostando dessa ideia de compartilhar ali, depois que voltou o presencial, né, cara, tá me dando muito a realização, eu canso, pra caralho, mas eu canso feliz, é desafiador, é, esses dias eu fiz um bate-volta em Fortaleza, fui de manhã, voltei no final, no final da tarde, cheguei em casa 11 horas da noite, saí de casa 5 da manhã, 11 horas, fiquei, sei lá, quantas horas no avião, porque o avião ainda teve que descer em Confins antes, tava chovendo aqui em Guarulhos, ainda vim de Guarulhos, ainda fui pro Guarulhos, cara, foi cansativo pra caramba, mas eu me realizei, faria isso todo dia? Não dá, não dá pra fazer um bate-volta, né, em avião assim, o tempo inteiro, que eu, né, é desafiador demais, só que você romantizar e colocar a diversão no meio, você tá um pouco misturando as coisas, trabalha a responsabilidade, trabalho é o que você contribui, você tem que se doar também pra aquilo, vai te exaurir, vai te desgastar, né, não quer dizer que tem que ser um peso, né, uma questão, agora, uma coisa que eu vejo muito também, que as empresas se aproveitam disso, e eu acho que vai passar, tá, eu acredito que isso daí vai ser, vai ser olhado, no futuro o pessoal vai olhar, vai zombar disso, que é essa história de você vestir a camisa, nossa, nossa, vista a camisa, né, você dodou o seu sangue pra empresa, e as empresas que fazem isso, eu vejo muitas que fazem isso, são as primeiras que vão fazer um corte gigantesco, quando tem alguma questão na economia, entendeu, então eu vi já pessoas que se mataram por empresas, e foram cortadas de um dia pro outro, e aí, né, às vezes, acreditava que a empresa tinha uma consideração por ela ser esforçada, e trabalhar 14 horas por dia, e assim, não tô dizendo que você não tem que trabalhar muito, tem que trabalhar muito, mas você não pode, se você vestir a camisa da empresa, mas não vestir teu pijama pra dormir, você não vestir a tua camisa de pai, mãe, e no fim de semana você tá 100% com teus filhos, sabe, chegou em casa, acabou, cara, é tua família, é importante, se você ficar colocando teu trabalho na frente, teu chefe não vai lembrar que você ficava 14 horas por dia trabalhando, vai nem lembrar, daqui a um mês ele nem lembra, ele nem é o mesmo chefe que a empresa trocou, agora se você fizer isso, 14 horas por dia, hoje, amanhã, daqui a... Lá na frente, quem vai lembrar disso é teu filho, que você não tava lá com ele, não tava brincando com ele, porque eles precisam disso, muito, na nossa presença, então, esse equilíbrio do dinheiro, com a profissão, que é desafiador pra todo mundo, você precisa olhar pro tempo de qualidade, ninguém, cara, não tem como, e esse papo também de, é, empreendedor de palco aí, calma que a gente já vai entrar, trabalhe 14 horas por dia, cara, esse cara não trabalha com 2 horas por dia, se ele trabalha, ele, ele tá assim, é, bom, vamos, não queima minhas pautas, Tiago, não queima minhas pautas, vamos lá, então, mas acho que é a dura realidade, né, acho que as pessoas às vezes tem que entender um pouco do amor, trabalho, por exemplo, aqui nesse podcast, todo mundo aqui se odeia, tá, terminou aqui as gravações, a gente nem se olha na cara, nem fala um com o outro, vai cada um pro seu canto, a vida é isso, é a ilusão, você falou de glamourização, antes de a gente falar de empreendedorismo do palco, eu quero falar de uma outra coisa que é muito glamourizada, aqui no Brasil e nesses últimos tempos, que é a questão do empreendedorismo, né, que é a questão do, o empreender é a solução de todos os seus problemas, né, você não ganha dinheiro porque você não empreende, se você quer ser feliz tem que empreender, a gente tirou um pouco do, a gente esvaziou muito o significado do empreendedorismo, né, é, e aí de novo, vai, eu vejo que essa promessa de que todo mundo agora tem que ter um Porsche, todo mundo tem que ir pra Maldivas, e você não é, você não faz isso, você é um idiota, é isso que você tá vendo marteladamente todo dia, o cara fala, mostra o carro dele, cara, começa a live no carro, mas eu já desligo, se você tem pra mostrar um carro, você é um bosta, numa boa, todo mundo aí que fica mostrando isso, não assiste o Auto Super nem o Flat Out, né, é tudo uns bosta, desculpa aí se alguém aqui já mostrou o carro aqui, cara, tudo bem, assim, o que você quer mostrar? Você quer mostrar pro cara que o que você tem é um carro, ó, tá vendo o negócio foda? Eu comprei um carro, e meu, o cara, eu conheço os caras aí que alugam avião pra poder mostrar o cheiro, não é de lei, não é normal, normal, agora, você tá mostrando pro cara que sucesso é isso, é ter um carro, sucesso é a posse material, e cara, e o conteúdo que você tá trazendo pro cara ali, você tá ajudando ele mesmo? Você tá trazendo pra ele uma sensação que ele tá evoluindo, ou você tá gerando uma frustração nesse cara pra dizer, cara, passou outro ano e eu continuo com o meu carro usado aqui? Meu, a realidade é essa, a galera aí, eu vejo da internet o tempo inteiro aí, o brasileiro, 95% do brasileiro, tem uma renda menor de 5 mil reais, 5 mil reais, agora, você vai sair de um CLT ganhando dois salários mínimos, pra você empreender e ficar multimilionário, aí você vê o cara, tá bom, quem é esse cara que tá falando isso? Ah, o pai dele, dono de uma empresa farmacêutica, ele herdou, pô, legal, esse outro que, o que que ele fez ali? Ele tá mostrando o que ele fez? Será que ele tá mostrando? Ah, o outro ali tá com recuperação judicial devendo até a mãe dele, assim, quem que tá fazendo esse tipo de coisa? Olha a história do cara, tem um outro que consegue passar por tudo? Tem, mas se você ficar ancorando só nisso, cara, você vai ficar te pressionando, a gente se cobra mais do que tudo, né? A gente se cobra, cara, pra essa ganância, quero ter, quero fazer, meu, calma, porra, paga tuas contas em dia, fica com teu filho fim de semana, se você puder ir na praia, nas férias, ótimo, mas tá bom, fica tranquilo, você não é um merda porque você tem um carro popular, não, você é trabalho, você é honesto, já tá melhor do que muita gente aí que você tá seguindo, que não é. A promessa, ela, ela vende mais do que o produto, né? Isso é muito, muito louco, né? Você vê o quanto... Tipo, a promessa é o cara, pô, vou ter esse carro, vou ter... Pô, me pega, isso me pega muito, assim, e o quantidade de pessoas que caem. Ah, fiquei milionário aos 18 anos. Pô, peraí, aí você vai ver, mas da onde você veio? Aí você começa a ver a história da pessoa, você fala, não, legal, você pode até ter um milhão na sua conta, mas a quantidade de fatores a favor do seu milhão, separa muito do que é, pô, você nascer numa casa legal, ter um pai que paga uma mesada, você ter... não precisar trabalhar, não precisar ralar. São vários fatores. É. Ó, esse papo, esse ponto que você levantou é muito bom, porque é como se a gente conseguisse formatar um negócio e todo mundo pudesse fazer. É. Por exemplo, se chegar o Pelé amanhã e lançar um curso de jogar futebol, jogue futebol como o Pelé, eu não vou comprar, porque eu sei que eu não vou conseguir chegar nem perto do Pelé, mas nem assim, uma volta na terra de distância do Pelé. Agora, um garoto que joga bola, vai falar assim, cara, se eu comprar o curso do Pelé, você é bom igual o Pelé? Por que ele não acredita nisso? Porque o Pelé é o Pelé. Você acha que ele vai ensinar alguém a ser bom como ele? Ou ele fez algum curso com alguém? Será que o Pelé fez o curso com o, sei lá, pai do Pelé, que era bom de bola também? Ou ele só se tornou o Pelé porque ele é o Pelé? Então, às vezes o cara está ali vendendo uma coisa que é uma confluência de fatores que você não vai conseguir replicar. E não é o talento dele, não, tá? Às vezes o cara tem talento, sim. Mas ele faz coisas que você não faria também. Estou dizendo que todo mundo que cresceu, tem muitas histórias. É muito difícil generalizar, a gente tem que ter esse cuidado na internet. Mas às vezes o cara está te vendendo uma parte do negócio, você não está vendo todo. E não é que você não tem que empreender, não é que você não tem que buscar crescer. Eu acredito em empreendedores, eu sou empreendedor. Mas eu tento buscar o meu caminho, cara. O meu caminho que não vai ser igual, claro que não vai ser igual de ninguém. E é uma ancoragem na realidade, né? Porque eu acho que o rolê do empreendedorismo, que eu sinto, é essa falta, esse descolamento com o real. É a famosa ilusão do vender água no farol. Vá vender água no farol, você vai ficar rico. É só você dobrar aqui, com o real você... Porra, sabe? É uma... Pô, mas teve esse cara que deu certo. Você desonheceu. Porra, beleza. Mas da minha casa até o Panambi, quantos caras que eu não passo que vendem água e não estão numa condição igual a um cara que deu certo, entendeu? A gente é muito acostumado a pegar a parte pelo todo. Opa. E a gente fala muito pouco sobre essa ancoragem na realidade. Tipo assim, pô, vender água no farol, existe alguma... É um demérito? Jamais. Você tem que fazer o que você precisa fazer para trazer dinheiro dentro da sua casa, para sua família, de acordo com os trâmites da lei, entendeu? Óbvio que você precisa ser ambicioso, óbvio que às vezes é a solução que tem e tal, mas a gente precisa entender às vezes que certas coisas não vão enriquecer você. Essa promessa do enriquecimento, acho que tem... Sim. Minha reclamação com esse perendedorismo de palco, com essa glamorização, é a culpa que ela traz. Opa. Porque ela é muito baseada na culpa, né? Tipo, pô, você não consegue porque é você. Depende de você. Eu consegui, porque você não consegue. Cara, isso é muito injusto, cara. Isso é muito injusto. A gente precisa falar cada vez mais disso porque você gera uma frustração gigantesca na pessoa e é justamente a exceção, a exceção só existe para confirmar a regra, cara. Se você pega oito mil vendedores de água e um conseguiu ter uma situação melhor, é justamente porque é precário a situação do cara que está vendendo. a exceção confirma a regra, né? E a gente está achando que vai conseguir virar a exceção o tempo inteiro. É muito prejudicial, assim. Tem que buscar, porque as pessoas têm que buscar se educar, estudar, fazer faculdade. Sim, é importante, sabia? Fazer faculdade, fazer pós-graduação. É essencial estudar. Eu estava vendo um dado, assim, eu fiquei chocado. 84% das pessoas no Brasil não compraram sequer um livro. 84% das pessoas no Brasil nesse último ano, de 2023, não compraram nenhum livro. A gente tem 16% da população que comprou um livro. Por quê? Porque ela não tem dinheiro para comprar um livro? Uma boa parte, sim, porque realmente as pessoas passam necessidade, passam fome. Mas uma boa parte dos 84% teria condições de comprar um livro. Por que a gente não compra livro? Porque não é valorizado isso. O cara acha que no livro ele não vai ele quer fazer dinheiro, ele quer, é o agora. A gente não valoriza a educação, não valoriza o estudo. E ainda tem essa galera que fala assim, ah não, eu estudei, larguei a faculdade, fui empreender, fiquei milionário. Na faculdade você vai aprender coisas que você não vai usar. Porra, caramba, é importante você aprender história? É importante você aprender geografia? Matemática? É, até química é importante você entender. Não, e você vai pegar pesquisa, cara, é muito louco assim, você pega uma pesquisa, você vai ver executivos mais bem sucedidos do Brasil, pessoas que estão em cargos elevados, pessoas que estão ganhando bem, quem ganha mais de 10 mil reais no Brasil, você vai ver pesquisa, a maioria tem em faculdade. Opa. A maioria tem. É o mínimo, cara. Trabalhou na XP um tempo, não trabalhou? Trabalho ainda. Quantas pessoas lá não tem em faculdade? Nenhuma. Só que a promessa. de cargos, não, de estagiário para cima, todo mundo tem. E a pessoa que a promessa, por quê? Porque é muito, pô, para que você vai gastar em faculdade? Você pode gastar no meu produto. É, então, eu falo isso com a galera também, assim, cara, beleza, você está seguindo alguém na internet, está gostando do conteúdo das pessoas, dá uma olhada um pouco nas outras redes, às vezes está no Instagram ali, a pessoa criou o Instagram ontem, e aí começou a bombar em conteúdo, olha o LinkedIn dela, sabe? O que ela fez antes? Será que ela trabalhou em algum lugar? Sabe o que ela está falando aqui? Ela falou em outros lugares? Ou ela está falando aqui só para você? Mas o cara não tem informação em nada, não trabalhou em lugar nenhum, e não que isso também, ele tem aqui, tem gente que é muito boa também, não fez nada, mas assim, dá uma pesquisada antes, aprofunda um pouco, cara, para ver se esse cara está se baseando na, em algo concreto, porque às vezes o cara não cita fonte de nada, porque ele não tem fonte de nada para citar. Putz, sabe um problema que eu tenho? E assim, estou falando com uma pessoa que já entrevistou, uma galera de, mercado financeiro, de investimento, gravando um vídeo para o canal, podcast e tal, eu, a gente tem até uma treta assim, quando a gente vai trazer convidado, que assim, a gente faz uma seleção, eu olho e falo assim, putz, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, porque eu não tenho o que falar com ele, porque parece às vezes que a gente está numa câmara de eco, então é muito louco, às vezes, assim, o primo rico falou isso, aí esse influenciador falou isso, esse influenciador falou a mesma coisa, esse influenciador falou a mesma coisa, você vai ver a base, você vai falar assim, cara, está todo mundo falando exatamente a mesma coisa, do mesmo G, igual, então às vezes parece que está todo mundo repetindo o chavão, e se você precisa sair um pouquinho, até por isso que eu gostei bastante do seu trabalho, quando a Débora mostrou para a gente, falei, puta cara, esse cara fala um pouquinho diferente da galera, tem mais bagagem, umas conversas diferentes, vão para outros lugares que são legais de falar, porque parece uma câmara de eco, quando a gente está falando de empreendedorismo, então, é loucura, é loucura, você entra no trabalho duro, enquanto eles dormem, você fala, o que isso quer dizer? O que quer dizer isso que você está falando assim? Eu, pô, eu leio muito, consumo muito, uma coisa que eu ouço gente falando, o que esse cara está querendo dizer com isso? Não faz? Não tem nada, sabe? Você para para pensar um pouco a mais, além da frase de efeito, parece que está morto, entendeu? Parece que a coisa por dentro é um, a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, e que segue, né? É, assim, bom, essa coisa de internet, eu experimento muito nova, eu sou das antigas, então trabalhei muito tempo no analógico, né? com projetos de educação financeira pelo Brasil inteiro, inclusive, durante seis anos eu estive na Estratégia Nacional de Educação Financeira, e a gente estudava, né? Fazia projetos, implementava projetos, fazia análise de impacto do projeto, grandes projetos, né? O Banco Mundial era parceiro, fez, realmente, estudos para a gente entender o que a pessoa aprende, absorve e aplica nessa área financeira. E essa, a minha bagagem nessa área financeira, nesses últimos dez anos, por mais que hoje eu esteja no mercado financeiro, trabalhando com a parte de educação, eu não sou do mercado financeiro originalmente, a minha área é a educação. E aí, o que é a visão da educação financeira real? É de um conceito que vem lá da OCDE, que é a cidadania financeira. O que é a cidadania financeira? É o conhecimento que você vai usar para você navegar pela sociedade como um cidadão mais completo, porque todos nós vamos precisar lidar com essa questão financeira, independentemente da profissão, independentemente da formação, da renda, todos nós precisamos atuar de forma consciente com a nossa vida financeira. Então, é muito mais sobre você navegar com aquilo, posicionar bem na tua vida aquilo e fazer do dinheiro algo que vai te ajudar a conquistar as suas coisas, a ter uma vida mais saudável, e a ter uma vida mais equilibrada, para que seus filhos possam ter uma vida melhor que a que você teve, para que você possa partilhar de coisas importantes e para que você tenha mais segurança. É disso que se trata. Quando a OCDE vai lá e levanta todos esses estudos e pauta os países na hora de construir políticas públicas para as pessoas aprenderem a lidar com isso, é muito mais para ela não cair num empréstimo abusivo, para ela não cair no rotativo do cartão de crédito, que é o que as pessoas acabam caindo, porque o sistema é assim, é muito mais para ela se defender, se proteger e não ter grandes problemas do que ela buscar essa coisa do enriquecimento. Eu não falo disso. Eu não acredito que esse é o caminho. Acho que enriquecer é um processo muito individual e que a gente não tem que viver nessa busca infinita. A gente tem que, ao contrário, olhar para a nossa vida financeira com o pé no chão para que a gente tenha progressivamente, claro, uma melhoria. Todo mundo quer melhorar de vida, mas a gente ter a paciência necessária para não cair na antecipação das conquistas, que esse é o maior problema. A pessoa quer antecipar, ela se enrola, ela entra em rotativo do cartão, ela não sabe que ela vai ser cobrada em 350% ao ano de juros, ou ela vai pegar um financiamento imobiliário e não vai saber que ela consegue amortizar esse financiamento, antecipar, ou ela não saber a taxa, não saber declarar um imposto de renda, são coisas que são do dia a dia e que se você aprende, você vai consistentemente melhorando a tua vida e passa isso para os seus filhos. Ensina teus filhos a viver uma vida equilibrada no dia a dia, porque essa coisa do excesso, do consumo, isso vira um desequilíbrio. Então, essa é a minha escola, essa é a minha base e o que eu tenho tentado fazer é aprender um pouco mais, com várias pessoas brilhantes que estudam pelo mundo isso também, o por trás. Por quê? Como é que funciona o nosso cérebro? Como é que funciona o processo de tomagem de decisão? Como é que a gente pode ajudar uma pessoa a dar um passinho atrás antes dela tomar uma decisão que pode prejudicar ela? Porque, às vezes, o que acontece é que a pessoa toma uma decisão errada e ela se complica durante muito tempo por conta de uma decisão errada, que ela não soube medir, olhar. Então, assim, eu olho meu trabalho nessa parte e eu me dedico a aprender mais para compartilhar mais sobre isso, que eu acho que é daí que a gente vai conseguir evoluir, sabe? Acho que a internet está aí como uma ferramenta maravilhosa, mas para nos dar clareza e consciência, expansão da consciência, pé no chão. Porra, o que funciona para um não é que funciona para mim, o que eu quero, o que está dentro de mim, qual é o meu perfil. Cara, o autoconhecimento... Aí, voltando, só para... Fiz um arco muito grande aqui. O maior conhecimento que existe é o autoconhecimento. É você se conhecer para que você não caia em padrões que os outros estão te cuspindo todo dia aí na tua frente. Se conheça. Não precisa de tal coisa. E eu me pergunto isso, sabe? Na minha vida também. Eu fico vendo assim, pô, esse carro é legal, eu poderia comprar esse carro aqui, mas, cara, eu começo a calcular quanto com a IPVA, quanto que eu não sei o que lá. Pô, se eu for ficar mais tranquilo ou mais tenha, assim, São Paulo com esse carro. A gente olha para tudo e a gente toma decisão o tempo inteiro. Então, é bom a gente sempre se se trabalhar internamente para viver em paz. Acho que a paz é uma coisa que eu busco aí. Uma última coisa que eu queria perguntar aqui para você, e é uma questão mais comportamental mesmo, assim, por que a gente fica tão feliz em comprar coisa? Comprovado. Comprar traz o mesmo ganho de serotonina, de hormônio do prazer do que outras coisas como, por exemplo, beber álcool, fumar, sexo. O comprar traz um ganho de percepção de prazer. Qual que é o ponto aqui? É um ganho momentâneo como qualquer outro. Por que uma pessoa vira alcoólatra? Porque ela quer aquele ganho de prazer o tempo inteiro. Ele não se mantém depois que ela para de beber. Ao contrário, ela dá um rebote, que é a ressaca. Com a compra é a mesma coisa. Você tem um ganho de prazer mensurado a percepção durante o tempo. Só que existe um conceito interessante que é a esteira hedônica. O que a esteira hedônica mostra para a gente? Quando você tem um ganho percebido de qualidade, você vai ter um tempo que ele vai decrescendo. Chega num certo período, aproximadamente 90 dias, você torna aquilo como algo comum. então, você sai de um carro popular para um carro melhor, você vai ter um ganho percebido. Mas passou um período, aquilo só se torna um meio de transforme, um meio de transporte. A coisa volta para a utilidade dela. Tem um trabalho interessante sobre isso, uma linha de estudo, sobre o princípio da utilidade. Então, se ela é uma roupa bonita, é legal? É, mas ela vai só te dar a mesma utilidade do que uma roupa que não é tão cara, vamos dizer assim, o carro é a mesma coisa. Então, existe um aumento no consumo, um aumento de percepção no prazer, mas a gente tem que se balancear muito em relação a isso porque ele é momentâneo. E aí, o perigo é você alavancar, ancorar a tua percepção de prazer sempre à compra. E aí, vira o dedinho nervoso lá na Shopee, no Amazon, porque você começa, tem gente que acumula caixa em casa, nem abre as coisas que compra, né? O prazer tem que comprar. Então, a gente tem que se regrar um pouco em relação a isso. Na prática, o que eu falo muito? Assim, você tem que simplificar a tua vida financeira, né? Ter uma conta no banco só, ter um cartão de crédito só, não fica parcelando tudo em duas vezes porque você vai se complicar nas parcelas, compra a vista se você puder, é, investe lá uma parte, 10% que seja da tua renda antes de você gastar o teu dinheiro, faz o dever de casa, depois você vive, depois você torra teu dinheiro. Por isso que você, às vezes a pessoa espera sobrar, não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir esperar sobrar, nunca vai sobrar. Então, simplificar a vida financeira é uma coisa que ajuda muito a gente a liberar espaço mesmo da nossa cabeça, né? O Steve Jobs falava isso, ele só usava camiseta igual pra liberar espaço da cabeça dele, pra tomar outras decisões. Acho que com o dinheiro a gente tem que liberar um pouco desse espaço também, sabe? Dar uma simplificada e enxergar um pouco de forma mais limpa ali a vida financeira. Me veio uma coisa aqui na cabeça? Tu tem algum aplicativo, ferramentas que você usa pra controlar seu dinheiro, que você goste? Cara, eu controlo o dinheiro num aplicativo chamado Splitwise, que na verdade é um aplicativo muito simples, que ele vai meio que ele vai meiar uma conta. Então você, por que a gente faz isso lá em casa? Pra gente ter uma noção de quanto que eu e minha esposa, quanto que a gente tá colocando nas contas de casa. Então você coloca ali e eu tenho noção, por exemplo, ela pagou tal coisa, ela coloca lá, então a gente divide a nossa vida financeira ali dentro. E eu tenho uma noção também de quanto que a gente tá gastando com a casa todos os meses. Fora isso, eu, por exemplo, não sou o cara que faz uma planilha complexa e bota tudo lá na planilha, não. Eu tenho uma noção dos meus gastos maiores, né, e eu tenho uma, mais do que isso, eu tenho uma meta de poupar todos os meses. Eu faço isso, cara, eu me simplifico desse nível, eu pego, eu vou poupar X todos os meses, eu pago, eu invisto o resto do dinheiro do meu dia a dia, do dinheiro de pagar minhas contas. Se tem alguma conta maior pra eu pagar, eu avalio, vejo, entendo se vale a pena, se é um investimento, aquilo ali, ou se é um gasto mesmo, e vou controlando assim muito na percepção. Tem vários aplicativos de controle, o problema é você achar que só vai resolver a sua vida financeira com controle. E aí você, eu tenho até planilha, eu compartilho quem quiser uma planilha também. Se você achar que vai ter que alimentar a planilha pra sua vida financeira estar organizada, beleza, só que você vai ter que alimentar ela. Você não pode esquecer no mês que vem. Então a pessoa às vezes coloca o sucesso dela na planilha e esquece, aí desiste, chuta o balde, fala, tá bom, não vou ter controle nenhum, já que a planilha não tem que criar o hábito. Então eu uso o Splitwise que é muito bom, equilibra muito bem as finanças, eu controlo também, tem tudo lá, eu posso ver quanto eu gastei de água, quanto eu gastei de todas as minhas contas da casa. E eu tento ser um cara, no individual, eu tento ser um cara muito simples, assim, eu não sou de comprar muita coisa, então é a minha maneira. Que inveja. O ruim é ter gosto caro e ter nascido pobre. Ah, cara. Gosto adquirido é o maior mal que o mundo pode te dar. O problema é, eu não volto, cara. É isso? Não volto, eu tenho medo dessas coisas de gosto adquirido, rapaz. É tipo café, tu já tomou café bom? Pô, agora então, esse é um, já caiu na armadilha. Café chocolate, chocolate. Sabe o que eu fiquei sabendo? que no Brasil tem uma legislação que permite que o pessoal que moe café que tenha impurezas. Então na prática pode ter até pedaço de bicho lá dentro. E aí fiquei sabendo de uma nutróloga que me contou, eu parei de comprar café moído. Aí eu compro grão, tenho aquele moedor em casa, joga, cara, além de tudo é bem melhor quando você moe o café na hora, né? Nunca mais tomo café moído. Acabou. Aí o pilão que é 10 reais não entra mais na tua casa. O problema é o gosto adquirido. Tem o Platão que falava da caverna, a gente aprendeu a lição errada. Não é pra gente sair da caverna, né? É pra se chamarem a gente pra fora da caverna e falar vou ficar aqui. Tô de boa, né? Quero saber, quero experimentar picanha não, quero experimentar essa carne boa não, vou ficar aqui que eu tô... Cara, surreal isso, né? Não, vinho, né? Essas coisas você começa... Não, pô, é terrível. Aí você tem na loucura onde eu encontro isso barato? Esses dias a gente foi viajar e aí tinha uma opção lá de fazer um upgrade pagando bem menos. Não, nunca. Cara, a gente fez. Ah, que erro. Aí eu falei, caramba, eu era tão feliz viajando sentado, agora eu gosto de viajar deitado, mas eu falo, não, de jeito nenhum, pra mim não... Foi porque foi barato, de milhas, beleza, eu consigo ir. Mas você vai ver o preço da passagem econômica. Cara, é cinco vezes mais caro e pra você ficar oito horas igual, dez horas igual no avião, alguma coisa. Tipo, hotel... Você tá louco. Eu fui pra um hotel esse ano, convidado, que ele falou assim, não é que ele é um hotel cinco estrelas. Sete estrelas. Ele é um hotel uma estrela. Uma estrela Michelin. Então não é que você tá num hotel cinco estrelas, você tá num hotel absurdo. Tem até um vídeo no meu Instagram, quem quiser ver assim, absurdo. Acho que o quarto que eu fiquei devia ser o tamanho dessa garagem, né? Isso é um absurdo, 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 absurdo. E eu lembro de estar lá fodeu. E agora? Não vou ficar no Ibis nunca mais. Não, é porque assim, porque minhas viagens normalmente eu fico no hotel e eu durmo. Não, eu durmo, eu vou no hotel pra dormir. Foda-se o hotel, não me importo com o hotel. É uma cama e um lençol legal, tá bom já. Na maioria das minhas viagens eu nem fico no hotel, eu vou, deito, já fiquei no hotel do aeroporto de Paris porque, mano, é o que dava pra pagar e fiquei muito bem lá porque eu ia dormir e acordava, dane-se. Mas no momento que eu pisei naquilo eu falei assim, pronto, próximo hotel que eu chegar, que não tiver uma montanha de muffins, frutas frescas, um penonuar, uma água com gás, uma PRM esperando, eu vou chegar e falar, porra, mas é bom a gente fazer assim, eu falo muito isso com a Isabela, minha mulher, né? Que ela já é dos gostos mais sofisticados. A gente tem uma aqui, ó. Então. A gente tem uma aqui que não... Dá um presentinho pra ela de fim de ano? Dificílimo. Então, é. Mas assim, ela aprendeu muito comigo, tá? A gente chegou a viajar pra França uma vez de mala de mão. Ia na lavanderia lavar as roupas. Porque, cara, era isso, praticidade. Só que dá pra você equilibrar também. Você pode, por exemplo, você fala assim, cara, beleza, vamos ficar num hotel mais barato, mas a gente vai num restaurante legal. Por que que é prioridade? Acho que é sobre isso também, né? O que que é prioridade? Porra, pra mim, pagar uma passagem barata, 8, 10 horas, passou, já tá lá. Chegou no mesmo lugar que o outro que pagou, né? Mas muito mais caro. Um hotel também que tem uma cama legal, você vai só dormir, você vai ficar o dia inteiro rodando. Agora, vai num restaurante legal, comer uma coisa boa, pô, bacana. Ou vai fazer um passeio legal, que você vai, né, que tem que investir. Ou contrata um guia, sei lá, pra poder... Depende da pessoa, acho que é muito de cada um, né? E acho que você priorizar é importante e sempre buscar, cara, não gastar com coisas que você não dá vazão, não dá valor, sabe? É, isso é muito louco. Eu em viagem sou diferente, tipo, eu não gasto com comida, eu consigo passar, consigo passar. Você passa no mercado? Sete dias de viagem, comer no McDonald's e tô bem. É. Mercado, de boa. Agora, por exemplo, pô, museu. Eu tenho um amigo que não vai, fala, pô, 20 euros pra entrar nesse museu e tal. Ah, não. Tem que ir. Pô, eu pago. Pô, nunca mais vou estar aqui, pô. Fui na Sagrada Família. Pra mim, esse lugar foi, cara, eu chorei quando eu entrei na Sagrada Família. Ah, pô, qualquer experiência você entra na Sagrada Família. Eu chorei na Sagrada Família. Cara, eu fiquei emocionado, assim, de verdade. Não, e eu tava com um amigo... Aquilo ali pra mim é uma coisa, eu não esperava dentro ser igual, né? Você vê por fora, né? Sei lá, ah, legal, bonito por fora, pra caralho, mas... Dentro é surreal, é outra coisa. Cara, dentro você... Parece uma árvore, cara, sei lá, o que é aquilo ali, velho. E eu lembro de estar com um rapaz lá, um colega de viagem e tal, o cara falou, pô, não vou pagar pra entrar aí, que é muito caro, posso ver na internet. Ah, não. Eu falei, não, não. Aí você fala assim, não, tudo bem, é um rolê teu, mas você tá maluco, porque a internet nunca vai ter a sensação de você entrar, olhar e falar, mano... Não. Mas, por exemplo, se eu falo assim, quer comer num restaurante Michelin? Eu falo, não, não come... Agora, tem uns lances legais, assim, na França, né? Que a gente foi, recentemente, a Isabela foi receber um prêmio lá, aí pagaram pra gente ir, eu falei, pô, beleza, pra França de graça, né? É bom daí de viajar de graça, né? Não gastamos com hotel, não gastamos com passagem, aí eu falei, cara, beleza, a gente se compensa, né? Então eu vou investir em restaurante. Aí eu descobri, cara, que tem uns lá na França, tem uma porrada, né, de Michelin, eles que inventaram essa porra. Cara, tem um monte de restaurante que para os padrões, óbvio que em ouro você converter, você tá fudido. Mas, restaurantes que você vai, é Michelin, e um restaurante às vezes, como no balcão, às vezes, porque é muita rotatividade, incrível. É a experiência dos caras lá, a francesa, você paga barato, perto dos outros lá, né? Então, a gente foi nos três Michelin lá, e, pô, valeu, assim, coisas que eu nunca vou comer na vida aqui, entendeu? É frescura? Pode ser, mas, cara, é uma arte para os caras, entendeu? Eu acho que a cultura, você apreciar a cultura. Na Bolívia, eu tomava títia, que é a coisa que eles fazem lá. Comia aquele milho lá deles, Maravilhoso, crocante. Tem uns bons, tem uns bem ruins. Mas eu comi, porque eu gosto de ir no lugar, e viver a experiência que as pessoas locais vivem. Independentemente se é um francês que vai num restaurante lá, ou é, ou na Bolívia, onde eles têm umas comidas muito diferentes das nossas. E achar a comida é uma experiência. A comida é uma experiência interessante. E visitar os lugares, e conhecer, sempre no local, cara. Sempre vai no restaurante local, que o cara local vai. Esse é o lugar legal de você ir. Essa não é a minha pira, você acredita? Não é o meu... Não é, eu consigo comer tranquilamente. Ficar no Mac. McDonald's 5... Não, minha dieta em viagem é... Deus não perdoa o café da manhã. Chegando o café da manhã, eu como que nem um louco. É tudo que eu puder enfiar na mala, eu enfio também. Porque o pai é desses. O quê? Vou pegando maçãzinha, muffinzinho... Cafézinho, café da manhã. Cafézinho to go. Pra você andar. Porque eu vou andar. Esquece almoço. Mas sua mala volta mais cheia, mais vazia ou normal? Cheia, porque o pai gosta de comprar uma coisinha. Aí, por exemplo... Entendi onde está o tema. Aí o quê? Não almoço. O tênis, né? É o tênis. O quê? O que? Eu chego em Chicago, os tênis pela metade do preço do Brasil. Ele fala, aqui pode comprar pela metade. Legal. Mas eu vou o quê? Não como, não almoço, é só, piu, coisinha ali no dia a dia, dá umas seis da tarde. Tá com fome. Aí eu como uma coisinha, dá pra terminar de visitar, porque normalmente você viaja num... Dependendo que você viaja, você consegue pegar umas coisas boas. Chego no hotel, mas não tenho mais capacidade de ficar acordado. Só desmaia. Não, eu tenho marcado a minha última viagem, em Barcelona, eu andava 30 quilômetros por dia. Animal. É massa, né? E em Chicago, era coisa de 25, porque eu também me desloquei muito por bike. Quando é que você foi em Chicago? Foi agora, em junho. Ah, tava verão, né? Eu fui lá em abril, cara, tava um frio. Pô, mas ele é muito... Aquela cidade é outro... É bacana, né? É outro... Eu fiz o jazz lá, tem um jazz maneiro. Não fui, porque eu não saí à noite. Tá. Porque eu tinha andado demais de dia, mas eu fui em cada prédio. É, né? Eu fui pra uma cidade, vê prédio, gente. Eu nasci em São Paulo. Vocês podem me criticar aí, pode me cancelar os cariocas aí, mas eu nasci em São Paulo, fui pra Chicago. Tão os prédios doidos, né? Eu ficava apaixonado vendo prédio. Parecia que eu tava vendo montanha, vendo natureza e tal. Olha esse prédio. Como ele é alto. É, cada um na sua... Na sua pira. Na sua pira. E, cara, então, eu gosto de falar de viagem, cara, porque pra mim é um investimento. Sim. Eu não encaro viagem como gasto, cara. A não ser que for uma coisa, assim, fora do normal. Porque você ganha em cultura, em sabedoria, em informação, em coisas que vão ficar, não tem valor, cara. É inestimável, sabe? Não. Viajar é o... É boa. Não, e a vibe que você volta boa, você volta renovada, não tem como, assim, não tem... Eu falei aqui uma vez, não existe perrengue de viagem. Perrengue de viagem só é ruim quando você tá vivendo. Depois vira... Depois é a história que você conta. Pô, eu já passei cada um... Pô, eu passei em Portugal, eu fiquei três horas em Portugal, foram as três piores horas da minha vida, mas, pô, enquanto eu tava lá, horrível. Fazendo o... Conexão? Nem era pra eu passar pra Portugal, fui parar em Portugal, só pra pegar ranço, assim. E eu adoro o pessoal de Portugal que troca ideia comigo. Eu conheço Portugal, eu gosto de Portugal, mas outro dia aconteceu isso com pessoas também. É, não... Que ficou desesperado no aeroporto de Lisboa. Só que ali, enquanto eu vivia aquilo, o pai tava morrendo de ansiedade ali, querendo matar um... Querendo começar uma guerra diplomática ali. Hoje em dia é uma história legal pra caramba de contar, é... Não existe perrengue de viagem, né? Existe história pra contar. É muito bom, né? Mas, Thiago, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde é que eles te acompanham, onde é que eles te veem? Papai Financeiro, arroba papaifinanceiro no Instagram. Tem o LinkedIn também, Thiago Godoy, papaifinanceiro. Tem o link pro meu livro lá no Instagram, lá na bio, pra você adquirir emoções financeiras. Já tá indo pra terceira edição, bestseller da Editora Gente. É... Fácil de leitura e com exercícios, com coisas práticas, pra você praticar. Aproveita o final do ano agora aí, ó. E... O momento de você rever tua vida financeira. Dá esse primeiro passo, que os próximos passos são mais fáceis. Me acompanha no Instagram lá, muito conteúdo gratuito. E... É isso. É isso. Thiago, é um prazer enorme te conhecer. Prazer meu. Muito obrigado pelo seu tempo. E muito obrigado você que ficou com a gente aqui até agora. Um grande beijo. E é nóis. Valeu.